Começando o dia com o pé direito. Bom dia! Hoje, dia 12, 6 da manhã, um dia de sucesso para cada um de vocês. Hoje vamos falar de uma coisa, uma mensagem muito cabulosa. Vazou mensagens sigilosas do Marcos Duval. E o Marcos Duval diz que ele tem que reportar para a inteligência americana. Você ouviu falar disso? Que o Marcos Duval teria de reportar para a inteligência americana? Do que se trata isso? Do que se trata o Marcos Duval querendo reportar para a inteligência americana? Vamos falar isso no final do nosso vídeo. E também vamos falar que o nosso querido Nicolas lavou a alma do povo brasileiro. Ele simplesmente vomitou um monte de verdade, deixou a esquerdalha sem pé e sem cabeça. Ele simplesmente tirou a máscara de todos os esquerdalhas sentados ali. Foi uma vergonha. Os esquerdalhas pareciam aqueles avestruz querendo enfiar a cabeça em algum buraco para poder se esquecer. Você viu esse vídeo? Ah, meu amigo, se você não viu, você vai ver agora. Lembrando a você que esse vídeo aqui vai demorar 20 minutos. Segura aí comigo 20 minutos. Eu quero ver quem consegue ficar 20 minutos assistindo esse vídeo. 20 minutos. Tenho certeza que isso vai agregar na sua vida. Valeu? Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal. Todos os dias, 6 da manhã, nós temos o vídeo começando com o pé direito. É começar com o pé direito para coisas boas acontecerem. Também temos o vídeo a 4 da tarde e às 20 horas. São 3 vídeos por dia, mais ou menos 20 minutos cada um. Você vai sair sabendo de tudo que acontece na política no Brasil e no mundo. Se você quer ajudar o nosso canal, sabendo que o nosso canal é totalmente independente, está aí, vidagringapix.gmail.com Torna-se aí, venha fazer parte do nosso time, time de membros. Faça parte, ajuda a gente. Vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero. Vamos ver o nosso querido Nicolas, que lavou nossa alma. Falou muita verdade. Foi tanta verdade que a gente tem até medo dele ser perseguido, né? Vamos lá, vamos lá. O senhor é um preso político. E eu te explico por quê. Bem simples. Se o seu nome fosse Ana Carolina Jatobá, que jogou uma criança de 5 anos... Ele foi bem, bem simples, direto ao assunto, sem muito lero-lero. Cid, você é um prisioneiro político. Eu não tenho dúvida de que o Cid é um prisioneiro político. Eu mostrei no vídeo de ontem, aonde o Sérgio Moro, ele dizia que ele prendeu bandidos. Prendeu bandidos. Prendeu, por exemplo, esposa de traficante. E prendeu vários bandidos. Entre eles, alguns bandidos do PT. Vários bandidos. E o que acontece? O que acontece é que o Cid, o crime dele é mensagem de WhatsApp. E explico a você. Houve aquela falcatrua de que ele tinha feito umas coisas da vacina do presidente Bolsonaro. Aquilo ali foi um phishing expedition. Porque, tendo aquilo ali, eles conseguiram ter acesso ao celular do Cid. E, tendo acesso ao celular do Cid, eles começaram a procurar crimes. Ou seja, não existe crime, mas nós temos uma pessoa que queremos acusá-lo de criminoso. Essa pessoa que a gente quer acusar de criminoso, ele sempre esteve com Bolsonaro. Então, a gente bota bastante medo nele. Arruma vários crimes que não existem. E aí, a gente tortura o cara para que a gente consiga que ele faça uma delação premiada contra o presidente Bolsonaro. Aí, a gente vai e consegue prender o Bolsonaro, que é o objetivo deles. Essa é a jogada. Então, você pega o Cid, que não tinha nenhum crime. E você diz, procura, procura até achar alguma coisa. Aí, achou algumas mensagens de WhatsApp. Não, às vezes você está com o dia meio aloprado, você fala umas besteiras. Às vezes você bate papo com os amigos, que falam algumas besteiras. Mas nada foi... Não houve ação. Houve uma mensagem de WhatsApp. Houve mensagens, troca de papo. Mas não houve a ação. É como se o Fábio estivesse falando aqui com o seu José. E o Fábio falava assim. Ah, ô, seu José, vamos roubar um banco? Aí, o Alexandre de Moraes encontra o meu celular e diz, olha, ladrão de banco. Tem que ser preso. Porra, como é que eu vou ser preso? Como é que eu ia roubar o banco lá no Brasil? Se eu no Brasil estou... Quer dizer, uma coisa que não tem nada a ver. Não existe esse crime. Mas o crime dele é esse. Ele esteve próximo ao Bolsonaro. E ele é considerado bolsonarista. Então, ele tem que ser preso. Pegar um advogado especialista em relação premiada. tentar forçar uma tortura psicológica, sem a esposa, sem filhos, passando dificuldades, para que ele tente entregar o Bolsonaro. Como se o Bolsonaro tivesse algum trigo para ser entregado. Então, o Nicolas simplesmente jogou logo a verdade. Olha, você é um prisioneiro político, como outros. Vá no comentário, diz para você quem mais é prisioneiro político hoje, ou no Brasil, ou está fugido. Vá no comentário, coloca ali para a gente ver. Vamos lá. Nicolas, rebeta com eles. Isabela Nardone, o senhor estaria solto. Se o seu nome fosse Elize Matsunaga, que matou, esquartejou o seu marido, o senhor também estaria solto. Se o seu nome fosse André do Rap, que é um traficante internacional, o senhor também estaria solto. Se o seu nome fosse Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de propina e corrupção, o senhor também estaria solto. Se o seu nome fosse Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o senhor estaria solto. Até então, nessa CPMI, nós só vimos personagens de uma história com é, de uma tentativa da esquerda de construir uma narrativa de um possível golpe que nunca aconteceu. Enquanto isso, nós temos os agentes de omissão, e além do mais desses agentes, as pessoas que injustamente foram presas, sendo silenciadas. E eu quero mostrar aqui um momento especial nesse CPMI, para os corações misericordiosos que estão aqui, que sempre, senador Magno Malta, luta pelo direito da pessoa humana, que dizem a respeito da dignidade da pessoa humana, do Estado Democrático de Direito. Eu quero botar de frente dos seus olhos, já que vocês não querem trazer eles aqui, já que vocês afastam essas pessoas, porque não aguentam enxergar a realidade. Eu quero mostrar essa cena de uma mãe, que está há seis meses dentro de uma cadeia, comendo um alimento que um cachorro rejeitaria, não tendo nenhum tratamento de direitos humanos, não tendo nenhuma visita, tendo nenhum deputado ao senador petista, encontrando seus filhos, com marcas, agora o resto da vida. Como explicar agora para um filho daquele tamanho, que a sua mãe tem uma tornozela eletrônica, porque ela simplesmente estava em um QG, orando e pedindo para que algo acontecesse, e Deus estivesse ali à frente disso. Isso é um escárnio com o nosso Brasil. Isso é um escárnio com as pessoas de bem, que veem uma mãe presa, e um traficante solto, que vê um coronel preso, onde está tendo efeitos colaterais com a sua família, onde está sendo aqui exposto, sendo chamado de covarde, sendo perguntado qual pai ele gosta mais, se é o pai dele ou do Bolsonaro, dizendo que o senhor mentiu. Como que o senhor mentiu? Ora, se o senhor está em silêncio, esse é o nível das pessoas de esquerda que estão aqui. Sensacional. Sensacional, Nicolas. Continue assim. Você vai ajudar muito esse Brasil. Esse rapaz, esse garoto, ele vai ajudar muito esse Brasil. Continua assim. Ele é muito jovem ainda. Para ser um senador, você precisa ter 35 anos de idade. Para ser presidente, você precisa ter 35 anos de idade. Então, o Nicolas tem muito tempo ainda para pegar mais experiência ainda. E, cara, o caminho, o destino dele é uma coisa que não tem limite. Ele não tem limite. Ele certamente será o presidente do Brasil um dia, quando ele tiver experiência para isso. mas aqui ele simplesmente deixou a esquerda de calça justa, de saia justa, sem saber o que fazer. Porque, como eu sempre falei para você, a esquerda é só narrativas. Não que nós lutamos para os direitos dos humanos, que nós lutamos isso, nós lutamos tudo mentira. O golpe que eles tentam botar na cabeça do povo brasileiro, eu falei e tenho que repetir, temos que repetir todo dia, para que você entenda, porque no Brasil de hoje nós temos que desenhar, depois desenhar o desenho. Então, eu preciso depois pegar alguns vídeos para realmente falar mais sobre isso. Mas o que aconteceu isso? Na Rússia, nós tivemos um atentado de golpe na Rússia. Eram 25 mil soldados com tanques de guerra, com carros blindados, metralhadoras, bazucas, bombas, todos os tipos de equipamentos de primeira linha. Eles tentaram dar um golpe de Estado tirando o Putin do poder. No Brasil, de acordo com essa esquerdalha, essa gentalha, nós tivemos um atentado a golpe. eram senhores e senhoras de 80 anos de idade, crianças de 13 anos de idade, com bandeiras e lencinhos, querendo invadir e dar um golpe no Brasil sem nenhuma organização, sem nenhuma fronte de organização, sem nenhuma liderança, sem armas. Mas é o golpe, o golpe tupiquim, o golpe brasileiro de acordo com a cabeça dos 100 neurônios esquerdistas. Como que isso é um golpe? Como que isso qualifica como uma tentativa de golpe? Mulheres e crianças entrando ali. Falei pra vocês ontem à noite que isso aí foi sim uma tentativa de vandalismo e conseguiram, quebraram tudo e esses que quebraram, que seguiram a aloprada lá da Ana Priscila, que simplesmente fez esse monte de cagada, induziu as pessoas ao erro, tem que estar preso, tem que estar preso. Mas golpe? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É um absurdo. Então nós precisamos falar cada vez mais que isso. Vá no comentário, diz pra mim, você gostou da fala do Nicolas? Vá lá e diz pra mim, você gostou da fala do Nicolas? Falou toda a verdade? Vá lá e fala pra gente, né? Interessante demais, é bom demais. Olha só, então vamos agora o mais interessante de hoje, né? Uma coisa assim, interessante, eu tô vendo essa matéria aqui no Metrópolis. Vamos lá, matéria no Merdópolis. Olha só, olha isso aqui, pessoal, se não é interessantíssimo. Olha isso. E aqui a gente vai ter um papo sobre isso, né? Vamos ter que bater um papo sobre isso aqui. Vamos lá. Senador e agente estrangeiro, em mensagem, Marcos Duval fala em reportar para a inteligência americana. Isso aqui tá sendo falado porque amanhã, no dia 13, o presidente Bolsonaro terá de depor a Polícia Federal porque o Marcos Duval, ele fez aquele escândalo dizendo que Bolsonaro se juntou com ele, o Daniel Silveira, para dar um golpe de Estado. E essas mensagens, mensagens que foram vazadas são essas aqui, né? As mensagens que estão sendo investigadas. Mensagens integra relatório sigiloso da PF. A mensagem do relatório sigiloso foi vazada. Senador disse que teve que fazer o suposto repórter devido a outra função que exerce. Ó, o WhatsApp, Marcos Duval. Fala, camarada, estou pegando o voo agora para Brasília. Dia 13. Senador Marcos Duval. Devido a outra função que exerço, tive que reportar para a inteligência americana. Amanhã, teremos uma posição para te passar. O Marcos Duval, ele dá a entender que ele ele é um agente secreto, um agente do FBI americano, um agente da CIA que está no Brasil. Vá no comentário para mim, isso é uma opinião sua, cada um tem a sua opinião, opinião é igual o nariz, mas vá no comentário agora e diz para mim, você acha que o Marcos Duval, ele faz parte de uma inteligência, de uma CIA, ou ele é um louco? Bota aí, se você acha que ele é louco, bota louco, se você acha que é da inteligência, você bota CIA, C-I-A. Eu quero ver o que você acha, porque de acordo com ele, com uma mensagem com o Daniel Silveira, ele diz que não pode agora, que ele vai reportar para a inteligência americana, assim que ele fala. Eu vou falar com a inteligência americana, ou seja, vou falar com a CIA sobre tudo o que está acontecendo. Essa reunião do Bolsonaro, Daniel Silveira e ele. Então é isso que está falando. Vai lá e coloca ali no comentário. Maluco, louco, ou ele é agente da CIA? No auge das tratativas supostamente destinadas a armar uma arapuca para o ministro Alexandre de Moraes e criar condições para o golpe de Estado que colocaria em xeque as eleições presidenciais de 2020 no Brasil, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, enviou uma mensagem ao ex-deputado bolsonarista Daniel Silveira, apontando como seu comparsa na trama na qual diz que, devido a uma outra função que exerce, teve que reportar informações para a inteligência americana. A mensagem é de 13 de dezembro de 2022, logo no início da manhã. Daniel Silveira dá bom dia ao senador e diz estar a caminho de Brasília para fecharmos aquela conversa. Àquela altura, o tal plano golpista que os dois vinham maquinando estava em pleno curso. Marcos Duval responde já quase no final da tarde. Fala, camarada. Estou pegando o voo para Brasília. Escrevo o senhor. Em seguida, aparentemente, tentando explicar a demora na resposta, ele emenda. Devido a outra função que exerço, tive que reportar para a inteligência americana. Amanhã, teremos uma posição para te passar. No relatório, a Polícia Federal registra que a mensagem causa estranheza. Em seguida, observa não ter encontrado registro de conversas travadas por Marcos Duval com contratos no exterior e cogita a hipótese do tal repórter para a inteligência americana ser um mero blefe, mesmo havendo contatos com números americanos de DDD mais um. Tipo o meu, DDD é mais um que eu moro nos Estados Unidos. No celular do senador, não foram encontradas mensagens no aplicativo do WhatsApp que se referissem ao compartilhamento da missão com qualquer contato. É possível que Duval tenha dito SIC tal informação apenas como um blefe. Você acredita que o Marcos Duval, porque aqui é interessante, né? Se o Marcos Duval for um agente da CIA, como ele pensa que é, ele é um agente da CIA e ele iria se comunicar com a CIA, eu não acho que iria se comunicar com um telefone facilmente rastreado, né? Eu acho que seria uma coisa mais escondida. Então, isso aí não quer dizer nada. Que eles não encontraram não quer dizer que não tenha acontecido. Mas eu falei para vocês mais cedo hoje que uma das coisas que nós não podemos fazer é dividir a direita. As pessoas começaram a atacar o Tarcísio e chamando-o de petista. Eu sempre fui um dos maiores críticos ao Tarcísio porque eu sempre vi o Tarcísio mais para a direita limpinha e globalista do que bolsonarista, conservador de verdade. A realidade, pessoal, vou fazer um vídeo depois sobre isso às quatro da tarde, mas a realidade é que nós não temos outro Bolsonaro. Entendeu? E aquela coisa, quando você não tem cão, você casa com gato. Pessoal, não adianta. Você está fazendo a expectativa, o Bolsonaro, aqui nos Estados Unidos, a gente fala o Barr. Bolsonaro botou um Barr muito alto. Ou seja, a expectativa nossa agora é alguém como o Bolsonaro não tem. O que sobra para a gente é caçar com gato. Até 2026 está muito longe? Está. Mas a gente vai conseguir outro Bolsonaro? Não vai. Nós teremos de caçar com gato. E por isso que eu digo que mesmo que o Tarcísio é da direita limpinha, é mais globalista, nós precisamos do Tarcísio, o Tarcísio precisa da gente e essa briga é contra os comunistas. Nós precisamos derrubar o comunismo. O Lula não pode ser reeleito em 2026. Então precisamos nos unir. Mas as mesmas pessoas que criticavam ou estão criticando agora o Tarcísio. Eu critiquei o Tarcísio já tem tempo. Quando todo mundo dizia que o Tarcísio era o cara, o cara o melhor de todos, eu dizia, olha, olha, o Tarcísio é globalista. Aí o nego me criticava, falava, não, que você não sabe de nada, você não entende. Eu sempre falei para as pessoas, olha, ele é globalista, a gente tem que pesquisar. Mas fica de olho que é globalista, mas é muito melhor do que um comunista. Sempre falei isso. Aí o Tarcísio decide apoiar a reforma tributária, o que acontece? Todo mundo começou a chamar de traidor e todo mundo começou a chamar de petista. E o Marcos Duval, esse que eu não entendo, a coerência da direita brasileira. Vamos lá. O Tarcísio é traidor porque ele apoiou uma reforma tributária contra o Bolsonaro. O Marcos Duval é um herói que está levando o Bolsonaro para depor amanhã na Polícia Federal porque ele disse que Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Ah, mas foi brincadeira. Foi brincadeira. O Bolsonaro está depondo, meu filho. Brincadeira? Eles estão querendo prender o Bolsonaro. O Bolsonaro está indo depor agora por causa de brincadeira, não. Vai nessa que é brincadeira. Ah, não. Eu estava brincando. Eu estava com medicamento. Eu estava com isso, com aquilo. Agora, disse que ia botar o driver lá, o pendrive laranja, que ia soltar tudo, que ia prender Lula, que ia prender Dino. Nem na CPMI está mais. E não foi porque tiraram, não. Ele simplesmente pediu pinico e saiu. Ele é o herói do povo, o bolsonarista e o Tarcísio é um traidor. Então, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Eu sempre falei para você. Vamos ler. Deixa eu ver se vocês lembram o que eu falava dele. Vai no comentário e bota ali. O que eu falei que era o apelido do Marcos Duval aqui nos Estados Unidos? Qual era o apelido dele aqui? Vai lá no comentário e bota ali. Bota aí no comentário. isso. Pinóquio da SWAT. Exatamente. Pinóquio da SWAT era o apelido dele aqui. Então, aqui, será que ele está mentindo para o Daniel Silveira? E ele não sabe de nada essa conversa mole de que eu tenho que falar com a inteligência americana? Será que é tudo mentira? O cara realmente está louco? Ele traz um pininho da SWAT no peito, camisa da SWAT. O cara é assinador brasileiro. Que camisa de SWAT? Camisa de pininho é esse? de SWAT? Você não é da SWAT ser um senador brasileiro. Você acha que ele está mentindo? Ou ele é um agente? Vai no comentário, diz para a gente aí. Vamos lá, vou continuar. Está interessante aí. Segura aí. A gente tem o quê? Daqui a pouquinho a gente termina. Bota mais uns três minutos e a gente termina. Segura aí. Vamos ver que termina. Fica até o final. Vamos lá. A mensagem foi enviada um dia antes de um senador escrever a Daniel Silveira dizendo que estava declinando da suposta missão golpista que consistia em marcar uma reunião com Alexandre Moraes para gravá-lo e depois usar o teor da gravação para descredibilizar o processo eleitoral e criar condições para uma intervenção militar no país. O relatório qual coluna teve acesso traz ainda mensagens trocadas por Marcos Duval com Jair Bolsonaro e com o próprio ministro Alexandre Moraes e quem ele avisa, por exemplo, que havia sido procurado por jornalista para falar a respeito daquele assunto do Daniel Silveira e Jair Bolsonaro pedirem para ajudá-los no golpe de Estado. Ai, Marcos, pedindo, Bolsonaro pedindo para que eles ajudassem em golpe de Estado. Em 15 de junho, Marcos Duval foi alvo de uma operação da Polícia Federal justamente em razão dessa suposta trama. Endereços residenciais do senador no Espírito Santo em Brasília, assim como o gabinete dele no Senado, foram visitados por policiais federais que cumpriram uma ordem de busca e apreensão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes. A investigação prossegue nesta quarta-feira. Jair Bolsonaro será ouvido pela Polícia Federal sobre o tema. Complicado, né? O Bolsonaro ter que ir depor porque alguém disse que Bolsonaro ia dar um golpe de Estado. Aí eu fico assim contigo, né? Claro que isso é ridículo. O Bolsonaro vai chegar lá e falar esse cara é maluco. Você acha se o Bolsonaro fosse dar um golpe de Estado, ele ia reunir Marcos Duval e Daniel Silveira, os caras mais queimados do que biscoito? Claro que não. Se Bolsonaro fosse pensar em dar golpe de Estado, Bolsonaro estaria reunido com os generais do exército, com a força militar e não com porra de Daniel Silveira que está totalmente queimado naquele caso e o Marcos Duval que tem essas coisas na cabeça dele. Entendeu? Qual autoridade tinha o Marcos Duval? Qual autoridade tinha o Daniel Silveira? Uma pessoa que quer dar um golpe de Estado, ele quer uma pessoa que tenha autoridade, que tenha soldados, que tenha pessoas que vão segui-lo. Então, não tem nada que ver, nunca Bolsonaro tentou dar golpe de Estado, isso nunca existiu. Então, Bolsonaro simplesmente vai rir da cara do Marcos Duval dizer que o Marcos Duval é maluco. Eu sei, você vai continuar acreditando no Marcos Duval. Você vai acreditar, continuar acreditando que Marcos Duval tem uma carta na manga. Só que não tem, pessoal. Só que não tem, como o amigo colocou ali. ele era conhecido como Pinóquio da SWAT. Ele continua com o Pinóquio da SWAT. Provavelmente, ele falou com o Daniel Silveira que disse que teria a falar com a inteligência americana. Ele simplesmente estava mentindo. Não existe a inteligência americana. Ele não é um CIA. Ele não é um agente secreto. Ele é uma pessoa que está sofrendo com algum tipo de distorno mental, aonde ele cria essas coisas e a gente olha e fala cara, você está prejudicando o Bolsonaro, mano. E mesmo assim vai ter pessoas que vão ficar com raiva de mim. Raiva do Tarcísio. E vão continuar dizendo que o Marcos Duval é muito top. Rapaz, eu lembro que no meu canal muitas pessoas saíram do meu canal com raiva de mim porque eu sou contra o Putin. Quando você se sentir um idiota, alguém te passar a perna, você se sentir muito idiota, lembre que tem gente que saiu do meu canal porque eu sou contra o Putin. Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Que esse dia seja de sucesso na sua vida. Que você venha conquistar coisas boas, tá bom? E às quatro da tarde voltaremos com o nosso vídeo diário. Seis da manhã, quatro da tarde e às vinte horas. Tchau, tchau. Te vejo às quatro.